Com mais de 500 artigos e temas polêmicos que estão na vida de quase todo mundo, o consenso parecia impossível. O Código Penal, como está nesse último relatório, ele deixa uma brecha para o aborto. Ele usa a mesma linguagem através da qual o aborto foi legalizado na Inglaterra na década de 60. Foi uma matéria da maior importância, não tenho a menor dúvida disso agora. Não pudemos admitir tudo o que está aqui, inclusive com especialidade a essa descriminalização da droga. A portas fechadas, o relator, senador Pedro Taques, se reuniu com senadores que fazem parte da comissão para fazer ajustes no relatório e permitir que ele fosse aprovado. Ele retirou do texto, por exemplo, qualquer referência à discriminação por identidade de gênero. Mas o assunto deve ser debatido em plenário. Para que nós possamos defender a não existência de discriminação. Nós não podemos discriminar as pessoas. A Constituição fala isso. A Constituição exige a tolerância, o respeito àquele que é diferente. O texto aprovado mantém o aborto como crime, com as exceções previstas, como os casos de estupro, anencefalia e risco de vida para a mãe. Foi retirada a parte do texto que permitia o aborto por riscos à saúde da mãe. O uso de drogas, de acordo com o relatório aprovado, continua crime, mas sem o estabelecimento de penas. Não seria crime, mas a comissão entendeu por bem que nós deveríamos deixar como crime, mas sem penas privativas de liberdade, como é na atual legislação. O texto mantém a criminalização da eutanásia, inclui o terrorismo e o bullying. A doação eleitoral ilegal também vira crime com penas de dois a cinco anos de prisão. O relatório também incorpora no Código Penal a corrupção como crime hediondo e aumenta o rigor na punição aos crimes comuns. A pena máxima aumenta de 30 para 40 anos. A pena mínima para homicídio, que hoje é de seis anos, passa para oito. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime aumenta de um sexto para um quarto da pena. Hoje há quase uma vulgarização do crime. A pessoa para ficar presa dez anos tem que matar quatro no país se tiver um advogado razoável. Aprovado na comissão especial, o projeto vai ser encaminhado agora ao plenário, mas existe a possibilidade de que ele seja debatido também na comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Pedro Taques, admite que algumas questões ainda precisam ser melhor discutidas. Nós vamos tentar conversar com os senadores da CCJ para que possamos a levar diretamente ao plenário. Fizemos isso com um trabalho árduo, exaustivo, de um ano e meio. Não tem mais sentido essa matéria ir para a CCJ, nós estamos no final de ano, para fazer o mesmo debate, as mesmas discussões, o mesmo tema, quando nós podemos fazer essa discussão, inclusive no plenário do Senado, e encaminhar essa matéria à Câmara dos Deputados para uma decisão final.